Sim, estou aqui de novo com mais um programa lendo comentários, respondendo perguntas. Vamos logo ler as perguntas dessas pessoas que deixaram comentários no último vídeo, que é esse vídeo que está aparecendo aqui para você, que é do Might Light BT da Nux, o pequeno amplificadorzinho. Se você não assistiu o vídeo, por favor assista, não é? Porque as perguntas são relacionadas a este podruto e a este vídeo. Vamos lá, temos aqui algumas perguntas. Rodrigo Vinícius diz, nano, ele escreveu nano, mas ele quis dizer mano. Tem o Fly da Blackstar que é muito similar a este ampl, mas não tem um terço das funções do Nux. Frustrado aqui. Olha cara, vende o seu e compra o Nux. Eu acredito inclusive que o Nux deve ser mais barato, não sei aí no Brasil, mas enfim. Igorts 2. Silas, por que as grandes bandas fazem aquelas paredes de caixas 4x12 se só microfono uma ou duas? Sou grande fã, responde a esse maldito tocador de guitarra. O Igorts 2. Cara, é mais uma coisa para ser cenográfico do que outra coisa. O Igorts, isso daí tem mais a ver com uma cenografia de uma prática antiga do rock'n'roll, onde os PAs ainda não estavam inseridos no contexto. Então assim, você tinha que pôr bastante amplificador no palco para ser ouvido. E também tem a ver com essa parte, como eu estou dizendo aí, cenográfica, que fica um puta visu, né? Então isso acabou ficando e hoje em dia muita gente leva um monte de caixa para o palco. E na maioria das vezes quando tem mais do que 4, só estão funcionando as 4, quando o resto está todo vazio, só é o gabinete sem alto-falante, só para ter um visu mesmo. É mais cenográfico em alguns casos do que... Existem pessoas que usam até 4 caixas ligadas no palco ou duas, mas no máximo 4 ou espalhado pelo palco que o Neuva Haller usa 6. Mas acho que eu respondi essa pergunta. Vamos lá. Melky Moreira diz... Cara, será que foi só eu quem notou que o Sila CF tem um boneco do Guyver, que é um anime sensacional, pena que está difícil de achar todos os episódios. Cara, ele está falando desse boneco que está aparecendo aí, que é o boneco que eu tenho do Guyver, que eu... Mano, eu só assisti alguns desenhos do Guyver em um filme. E eu acho o design para variar as coisas japonesas são matadoras, o design do herói, assim, é uma evolução do Ultraman, Ultrasaven, que eu sou muito fã, enfim, é por causa disso que eu tenho o boneco do Guyver. E é legal alguém ter percebido isso. É. Nerds unidos jamais serão vencidos. Alex Ada Silva diz... Essa não fez que você não abrisse agenda para o Brasil nesse mês de julho? Ou foi devido a poucos ou desinteresses convites? O cara não sabe escrever. Ou devido a poucos ou desinteressantes convites? Abraço, Silas. Não, eu que não sei ler, não é você que não sabe escrever, enfim. Não, cara, nenhuma coisa nem outra. Eu não fui esse ano para o Brasil, eu tenho ido todo ano desde que eu mandei para os Estados Unidos. Eu não fui esse ano pelo seguinte, cara, o dólar está 4 pau, ou perto disso. Sair daqui e eu cobrar um cachê em dólar, porque eu só preciso receber em dólar, não tem jeito, eu moro aqui. Eu vou ter que cobrar um valor em dólar, um dólar que seja interessante. Como o dólar está muito alto, fica extremamente caro para quem vai me contratar. Na última turnê já foi difícil a negociação dessas coisas. Mas isso não significa que eu não vá ainda em 2019 para o Brasil. Pode ser que eu vá em setembro, não sei, ou agosto, ou outubro, não sei. Bom, se você está ouvindo isso aí, você está interessado em me levar para a sua cidade e fazer um workshop ou show, diz aí. Eu entro no meu site, me mando um e-mail, porque pode ser que eu vá ainda, porque vai ter a music show que eu gostaria de conhecer, que é a feira nova que tem aí no Brasil e ainda não sei, precisa conversar com os patrocinadores. É uma coisa bem complicada quando o dólar está 4 pau. Porque o cachê dedicador que já precisa ser cobrado em dólar. E aí fica muito alto para a galera pagar e aí, entendeu? Os caras têm que pagar estadia, é muito complicado. Então eu gostaria que fosse mais fácil para todo mundo. Se não, eu fico em casa. Fazer o quê? O que é muito triste, diga-se de passagem. Bem, aí tem o Lucas Ignatius. Adoro o nome desse cara, ele está sempre por aqui. Lucas Ignatius. O Ignatius diz. Lucas Ignatius, será que é apelido ou é nome isso? Bom, o Lucas Ignatius diz. Silas, e se pôr o Mudkiller junto? Ele está falando de pôr o Mudkiller na frente do Mind Light BT. Cara, faz esse teste. Sim, falei. Bom, essa foi a última pergunta. Se você estiver interessado em comprar o Mudkiller, que está aqui. Se você estiver interessado em comprar o Mudkiller, esse pedaço sensacional de Electric Eye Audio. Está sendo vendido lá no meu site, silacf.com.br. Dá um pulo lá, o link está aí na descrição do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você se inscrever no canal, não esqueça de apertar o sininho. Não esqueça de deixar o seu like ou o seu dislike. Essa música que você está ouvindo aqui é desse álbum, meu último álbum, meu quinto álbum instrumental. Para quem não conhece, está disponível em todas as plataformas digitais. Ou para comprar na Watcher Regal Fire também. A gente envia para todo o Brasil com frete grátis. É isso aí, gente. Dá um pulo nesse vídeo aí, que é o vídeo de Improve. O link também está na descrição do programa, que é o vídeo que eu fiz para a SP América com uma música desse disco. E é isso aí. Aliás, todos os links para os meus vídeos desse disco estão aí na descrição do vídeo. E... Eu acho que... Não preciso falar mais nada, né? Acho que é isso aí. É isso aí, gente. E vejo vocês na semana que vem com mais um programa de conféria. Um beijo e fui. E aí